Em 1994 foi o ano que eu voltei para o Brasil como cozinheiro e era divertido, porque naquela época um radíquio, aquele vermelho, ninguém conhecia aqui em São Paulo, o shiitake não era muito conhecido, uma série, tomate seco não era muito conhecido. Nós estamos falando aí de 20 anos, a mudança que o Brasil teve. Se nos próximos 20 anos a gente conseguir tirar esses pequenos produtores da obscuridade, todos esses queijos são feitos de leite cru. As leis vigentes na Europa são muito parecidas com a do Brasil. De modo geral, todos os produtos de leite cru ou mel ou outras coisas também estariam proibidos na Europa. Como é que a Europa fez ou como os pequenos produtores fizeram? Uma vez que comprovaram que uma receita ou um ingrediente salvaguarda tradição, cultura e economia, a lei abre exceção para que esse produto continue existindo no mercado. É o que vem acontecendo com os queijos no Brasil há 4, 5 anos atrás. Mas eu convidei vocês mesmo para vir aqui em casa para ver as abelhas que eu tenho. Vamos dar uma olhadinha. São abelhas brasileiras, essas abelhas que nós vamos ver, nenhuma delas picam. Eu tenho uns peixinhos, olha lá, não, um pirarucu. Olha o tamanho deles. Eles estão com fome. Essa aqui é a Lila. Essa aqui é a galinha mais famosa que eu tenho aqui em casa, hein, Galila? É superboazinha. Lila, vem, vem. Então, aqui a gente tem 4 comércios. Nossa. Todas estão chegando com pó em essa hora, que legal. A gente se dá uma olhada nas perninhas dela. As perninhas dela estão amarelinhas. Amarelinha ou branca e está bem gordinha. Por causa da caixinha dessa, dá para tirar 2 litros por ano. De um gal incrível, com variedade de sabor. Mandaçai é uma trigona. A gente tem duas espécies de abelha no Brasil. É essa caixinha aqui, olha. Olha ela aqui na ponta da... Dá para ver algumas entrando e saindo. Aqui são os estágios diferentes da caixa, né? Então, aqui embaixo é onde elas moram. E eu vou tirar daqui de cima para ver como é que está de mel. Ainda está com um pouquinho de mel. Quando tiver com bastante mel, vai estar toda marrom aqui em cima. Dá menos trabalho que os jardins, dá menos trabalho que os peixes, dá menos trabalho que as galinhas. Eu vou te fazer um convite, aquele, que se experimentasse um mel como os índios, inspirado como os índios fazem e reinterpretado por um cozinheiro. Claro. Esse aqui é o mel do Xingu, um mel um pouco mais líquido. Esse mel foi maturado ou fermentado 6 meses pelos índios, como a tradição indígena. Por ser um mel potente de sabor, por ter características bastante especiais, eles tomam com água. Eu vou fazer com água com gás aqui. Pode ou não colocar um pouquinho de sal, que eles usam principalmente para desidratação. Eu vou botar duas gotinhas de limão, só para melhorar o perfume. Tchim, tchim. É mais que um conhecimento, né? É uma transmissão de conhecimento que forma uma cultura regional e que vai compor esse grande mosaico de cultura brasileira. Mais ou menos 10 anos atrás, bateu na minha porta um pequeno produtor de arroz, mostrou para mim um arroz preto. Ele estava desesperado, ele tinha produzido o arroz preto e não conseguia vender. Eu comecei a usar e hoje está todo mundo usando. O mais legal que isso é que ele também desenvolveu, juntos, eu e ele produzimos mais outras variedades. Mas muito mais legal que ter um arroz preto que conhecer, um cara que fazer um bem para uma família, foi ver que hoje a região onde é plantado o arroz, que é o Vale do Paraíba, que sofria muito com a competição do arroz com módulo, seu arroz agulhinha. Hoje o Vale do Paraíba todo se inclina para o arroz especial. Ou seja, o mercado gourmet, comer melhor, comer gostoso, está fazendo bem para muita gente. Não só para quem come, mas efetivamente para quem produz. Aqui é uma fruta que há anos atrás eu comecei a usar bastante. As pessoas achavam que era uma fruta amazônica. E eu precisava contar para as pessoas que ela é daqui do estado de São Paulo e que ela chama cambuci. Ela não fica madura, ela está sempre verde. Essa aqui está marrom porque já estão muitos anos aqui, pelo menos sete anos aqui nesse barrilzinho. Ele tem como caju um pouquinho de... Ele amarra um pouco na boca, ele tem uma cica. Cachacinho com cambuci. Sabor incrível, né? Nossa! Eu não entendo a cozinha como arte, mas eu entendo a cozinha como expressão artística. Você não tem que ser um cinéfilo para reconhecer a diferença de Fellini e Spielberg. A cozinha tem essa expressão também. Você não precisa ser um gourmet, um profundo conhecedor para entender a diferença de Paul Boquius para Ferrander. A cozinha confere ao autor a possibilidade de se expressar através da sua arte. Essa expressão artística é incontestável. A cozinha confere ao autor a possibilidade de se expressar através da sua arte. e que você não... A Emu... E masky... Acca das datas...